A essa altura, você já deve ter ouvido falar da Estrela de Belém, ou então da Grande Conjunção de 2020. Esses termos referem-se ao evento em que os planetas Júpiter e Saturno estarão mais próximos no céu em 21 de dezembro de 2020, pelo menos para nossa perspectiva. Como vi circulando uma grande quantidade de material curioso sobre o que vai acontecer durante o evento, decidi fazer esse vídeo especial explicando sobre o assunto. Em primeiro lugar, embora as grandes conjunções aconteçam regularmente uma vez a cada 20 anos, esta é realmente uma conjunção especial. Visíveis a olho nu, Júpiter e Saturno parecerão ficam muito mais próximos no céu, tal qual em 1623, embora na época não foi visível pois o Sol estava no caminho da visão daqui da Terra. Para uma grande conjunção visível semelhante, você teria que voltar até o ano de 1226. Agora isso não significa que Júpiter e Saturno se fundirão em nossa perspectiva. Mesmo a olho de um nú, esses dois planetas ainda serão corpos visivelmente distintos no céu. No entanto, sua proximidade será tal que facilmente estarão visíveis no mesmo campo de visão de um telescópio simples. Vamos ter uma perspectiva de cima para baixo de nosso sistema solar durante esse tempo para que possamos entender melhor o que estamos vendo. A grande conjunção é especificamente este alinhamento entre a Terra, Júpiter e Saturno. Isso só acontece uma vez a cada 20 anos porque os anos de Júpiter e Saturno são simplesmente muito mais longos do que os nossos anos. Agora, como mencionei antes, esta grande conjunção é especial porque Júpiter e Saturno parecerão muito próximos, em comparação a muitas vezes anteriores. Isso acontece porque embora todos os nossos planetas orbitem ao longo do plano do Sistema Solar, nem todos possuem uma órbita totalmente plana. Muitos dos planetas têm órbitas ligeiramente inclinadas em comparação com os outros. Então, às vezes, grandes conjunções não parecem tão espetaculares. Desta vez, entretanto, haverá apenas seis minutos de arco entre os planetas, um minuto de arco sendo uma parte de 60 de um grau no céu. Na verdade, você teria que esperar muito tempo antes que todos os planetas estivessem alinhados corretamente para que Júpiter e Saturno se fundissem em nossa perspectiva, o que chamamos de ocultação. E as melhores estimativas são calculadas para o ano 7531. A última vez que isso teria acontecido foi provavelmente em 6.856 a.C. Há outro fenômeno interessante que acontece de vez em quando chamado de conjunção tripla. De nossa perspectiva na Terra, olhando para o céu, os planetas não seguem uma linha reta simples. Na verdade, os planetas além da nossa órbita fazem pequenos loops no céu. Isso se deve à maior velocidade de nossa órbita em comparação com a órbita deles. Fique de olho nas estrelas de fundo ao redor de Júpiter para ver como ele se move em nosso céu. O planeta parece desacelerar, parar e em seguida retroceder um pouco, antes de continuar da maneira normal. Então, se você tiver uma grande conjunção no momento certo, durante um loop, você terá três grandes conjunções em um espaço de tempo muito curto, talvez mais de meio ano. A última vez que isso aconteceu foi em 1981. Embora isso não aconteça desta vez, é interessante simplesmente porque as pessoas estão chamando esta grande conjunção de 2020 de A Estrela do Natal, ou A Estrela de Belém, devido ao fato de acontecer relativamente próximo ao Natal. Conectado a isso, por volta de 1600, o astrônomo Johannes Kepler estimou que uma conjunção tripla também teria acontecido por volta de 7 a.C., e talvez fosse A Estrela de Belém, conforme mencionada na Bíblia. Curiosamente, as grandes conjunções têm sido vistas como eventos significativos ao longo dos tempos, potencialmente como um bom ou mau presságio. Nunca mencionei a astrologia neste canal, mas só por diversão decidi ver o que eles acham desse evento, visto que a astrologia é sobre a posição dos planetas no céu. A grande conjunção para a astrologia seria um sinal de que os tempos poderiam mudar drasticamente, já que Júpiter e Saturno, astrologicamente falando, não possuem nada em comum. Se houver mudanças, esperamos que sejam para melhor e não para pior, considerando este ano de 2020 que tivemos. E afinal, como você pode ver este evento? Bem, infelizmente para todos nós, esse fenômeno celestial em particular será visível em qualquer lugar do planeta. Saturno e Júpiter serão visíveis no céu por cerca de uma hora após o pôr do Sol em direção ao Oeste. Se você pode ver a Lua, dois objetos brilhantes estarão próximos a ela. Eles estarão baixos no céu. Portanto, certifique-se de planejar chegar a um ponto elevado ou ter uma boa visão do horizonte, já que árvores ou edifícios podem atrapalhar sua visão. Então é isso. O que é a grande conjunção de 2020? Muito obrigado por assistir. Apenas um pequeno vídeo hoje, mas espero que você tenha aprendido um pouco sobre esses magníficos eventos astronômicos. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação científica para um grupo muito maior de pessoas. Esse trabalho tem um valor para você? E quer ajudar o projeto Astro Brasil? Conheça nossa página para apoiadores. Aproveite também e conheça nossas páginas nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tem bastante coisa interessante por lá. Um especial agradecimento aos apoiadores oficiais que vem ajudando em muito esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.